E aí rapaziada e moçada do canal, mais uma pistola pra vocês, vamos abrir aqui, qual será a belezinha de hoje, cara, essas maletas é muito top, meu amigo, ó, bora abrir aqui, deixa eu botar desse jeito, ó, 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 ah, mais uma da carabina de pressão, parceirão Everson, olha a beleza, cara, 24 barra 7, 4 e meio, cara, pistola de C2, tá bom, gente, ó, Ela vem com um aqui, um cilindrozinho, a chave pra você tirar, trava de segurança, muito simples, acenou a trava, entendeu, tirou a trava, apertou aqui, o magazine sai, agora aqui o magazine dela é diferenciado da outra, ó, aqui você vai botar a chave pra tirar, chave que já acompanha pra botar o cilindro aqui dentro, já que eu boto pra vocês, aí você vai puxar aqui pra baixo, vai colocar as esferazinhas aqui, Aqui elas vão cair, depois você solta, pronto, aí é só colocar dentro, já que eu mostro pra vocês, cara, o peso dela é incrível, quando você bota o CO2 e o magazine, a pegada muito boa, cara, ó, alça de mira, massa de mira, só o jeitinho, vamos carregar essa bichinha e mostrar pra vocês ela na prática funcionando. Cara, tô um pouco suspeito pra falar dessas pistolas, cara, que é, pra gente que gosta de arma e tudo, é, é muito bonito, cara, ó, aqui você vai tirar, Isso aqui eu juro pra vocês que eu pensei que seria a parte mais difícil, entendeu, ó, tem que botar as gotinhas, essas aqui que fica difícil você botar a gota de silicone lá dentro, você bota as duas gotinhas de silicone aqui, tá bom? Fui lá dentro só botar o silicone, pronto, e fechou, aqui você pode fechar mesmo com a mão, aí quando ela... Pegar pra... Pegou pressão, preste atenção, ó. Foi, 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 isso aqui pega 21, mas não vou botar os 21, não, botou aqui, bora ver se deu certo. Vocês perceberam que não teve vazamento, porque, gente, esse aqui o encaixe é bem melhor do que daquele outro, entendeu? Não vazou de jeito nenhum, não precisa apertar demais, e, ó, preste atenção, o disparo. Viu? Tá carregadinha, deu certo. É suspeito, cara, ó, muito cuidado, sempre quando você for manusear ela, deixar no modo safe, né, pra não ter perigo, e você tem que ter cuidado com gatilho, cara, mas são uns brinquedinhos lindos pra caramba. Agora, bora fazer um teste ali na garrafa, e depois fazer na massa de modelar, pra ver a perfuração. Muito importante, toda vez que você usar, qual que é o calabina, o ice soft, qualquer um, o óculos de proteção, tá bom? Tá bom, agora filma aqui, por trás de mim, igual um papagaizinho, pra mostrar o estilo lá na garrafa. Tá bom, agora filma aqui, por trás de mim, igual um papagaizinho, pra mostrar o estilo lá na garrafa. Amigo, ó, cara, deixa eu ver se ela atravessa a garrafa, não, aí também é pedindo demais, mas, ó, atravessou aqui em cima, tá vendo? Ó, pegou aqui e atravessou, tu é doido, bicho, bicho é forte e dá molesta. Gente, o magazine dela pega 21, espero, tá, rapaz, não, pra amor, diga, essas 300 não vai dar nada que o Heverson mandou pra mim, só fiz o review de duas, ela tá na metade. Porque, assim, é infinita as possibilidades de brincar com isso aqui, cara, além de ser um brinquedo lindo, brinquedo lindo, você tem como você botar a garrafa, lugar, latinha, dá pra fazer competição e como ela tem a alça e massa de mira, é muito bacana, cara. Eu vou fazer depois um vídeo mostrando a distância máxima que cada uma delas vai alcançar, mas primeiro bora fazer o review. agora ali na massa de modelar, mostrar pra vocês o que é atirador de elite, cadê? Olha aí o estrago, rapaz, tem umas que vareiam, entendeu? Não é nem porque eu sou ruim, não, mas, ó, lapadinha boa, cara. Bora lá ver quantos metros por segundo ela faz, 5 tiros, 242, tu é louco com uma porrada dessa? 242, 142, valeu. Ah, é, 143, eu sou um bom gol, amor, 140, 143, cara, e o último? 139, respeite, meu amigo. 143 metros por segundo, cara, que tal? Incrível, hein, gente? Eu já falei pro Everson, Everson, eu vou testar todas as 6 e vou escolher uma pra mim, cara, porque eu não posso me desapegar disso de jeito nenhum, cara, é incrível. Simplesmente incrível, quando você pega, você atira, isso aqui é a coisa que você brinca por horas e horas e horas e horas, tá bom? Vou fazer uns vídeos depois pra vocês, que sei que vocês estão perguntando, Tiago, e dá pra fazer aquilo? Vocês vão ver o vídeo aqui no canal, tá beleza, gente? Pois quem quiser a belezinha, já sabe, manda mensagem no WhatsApp do canal, que eu mando o link, e o link tá aqui embaixo na descrição, direto pro site, tá bom, gente? E quem comprar, dizendo que viu aqui no meu canal, o Everson dá um super desconto de 10%. Abração, beijo na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis!